É, eu vou ser bem sincero com vocês É a primeira vez que eu falo isso abertamente com vocês, tá? Eu sou fã pra caralho De um ator do Super Papo Que é o Luis Sandé É, o Luis Sandé, cara Ele é o cara do vídeo do Super Papo Pra galera mais jovem Que, pô, nunca vai saber que porra é essa Era tipo assim Era o WhatsApp antes do WhatsApp Era um WhatsApp com Tinder, irmão, esquece Central, ó Olha essa porra Sério, sem sacanagem Por favor Por favor Por favor Por favor Chegou o novo Super Papo Aqui você vai ligar E conhecer um monte de gente legal E interessante Que tem tudo a ver com você E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo Ligue agora E se divirta muito 014-418401 Cara, ó, ó Não é igual o cara Não é igual o cara do aeroporto Não é igual O novo Super Papo é demais Tô achando que é ele, cara Inclusive, essa frase É ele É uma das maiores frases Na minha opinião Da internet Eu como fã do Luiz Sandey Inclusive, vou botar o vídeo aqui, né Que é desse vídeo aqui Que é a atuação dele Quando ele encontra a mulher E fala Meu É ela Ó, pega a visão Ah, beleza, ó Super Papo apresenta Pega a visão Isso é uma série foda Pega a visão Caralho, bizarro Milhares de pessoas Eu vou na A pra vocês, tá? Querem te conhecer Agora Mais seguro que existe Ó Pega a visão Custo de uma ligação celular Para Curitiba, Paraná Ó a música Olha a música Uma história De amor Olha o desespero Olha o desespero Que poderia Ser a sua história Caralho, muito forte Essa música é foda Sonhar Viver Ter amigos Curtir Cara, é só Que tal fazer Tudo isso hoje A minha vida é assim Eu acordo Me arrumo Vou pro meu trabalho E fico lá o dia inteiro Olha a camisa social Que o cara meteu, mano É, eu moro sozinho É, eu moro sozinho Cara, porque É muito distante mesmo Isso pra molecada, tá ligado? Isso aqui era 2010 2009, mano Tem noção disso, cara? A pessoa ligava Pro telefone, mano Rapaziada A pessoa ligava Pro telefone Conversava com uma outra mulher Ia pra uma sala privada Pra conversar Por SMS Com ela, tá ligado? Porra, gente Isso tem 10 anos, mano É absurdo isso, porra Tem 15 anos Essa porra Olha que bizarro Caralho É absurdo, porra Os meus únicos amigos Olha só Chegou no ambiente de trabalho Cara Olha como é que Esse cara é um merda Do trabalho Ele é um lixo Ele é um lixo Ele é o lixo do trabalho Pega a visão Olha só O pessoal do escritório Olha isso, cara A Leila Pereira Já ficou putassa Que ele chegou atrasado De novo Mas lá É cada um na sua Pô, mas olha o estilo Dele também O Tade pulou, viu? Olha isso Ele nem abutou A camisa, cara Caralho Chamou no rock agora Ah, botou a camisa Olha ele, cara Olha a gravata dele, cara Cara, isso talvez Seria um grande motivo Pra ninguém falar contigo, irmão Pô, tu tá parecendo Um maluco, cara Então conhecer outras pessoas Esse foco nos atores, cara Cara, tem uma cena Que ele vai chegar Pra tomar um cafezinho No intervalo Todo mundo vai embora, moleque Hoje ele meteu a dobradura Eu queria muito Conhecer uma pessoa Tá Lá no escritório Tem umas mulheres Muito legais Mas quem não é casada Namora e Aí fica muito difícil É muito foda Esse roteiro É muito foda, cara Nessa época Eu não tinha muito A moda de comer casada, não Mano, casada Tu respeitava, tá ligado Virou moda agora Caralho, olha Olha o monitor, cara Monitor foda Eu também sou um pouco tímido Tá Me dou bem Balada Não gosto Bagunça Bagunça Olha lá, olha lá Mulheres, mulher Tomando café Aí vai chegar o idiota Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Caralho, irmão Olha como é que tá tua gravata Tá parecendo um psicopata Da empresa, cara Pelo amor de Deus, cara Gente, com todo respeito Não dá, cara Olha isso Como o agulho não tá mutuado, cara E a música vai, ó Tom de dramaticidade Vai aumentando, tá ligado? E eu Olha lá Eu nem sei onde ele tá, meu irmão Nem sei onde ele tá Acho que ele tá em casa No sofá, vendo televisão Aí, ó Vai indo, ó Olha lá Super papo Aí, ó Divulga Aí mais uma vez, né Aí volta pra mulher falando Aí volta pra história Aí agora é o seguinte, ó Ele conheceu o super papo, tá? Ele conheceu o super papo Adeus, a solidão Ó Ó Ó Ó Pega a visão Agora, hein Ó Ó Ó Toma Ternon Toma Fala, fala Hoje eu marquei um encontro Cara, eu nem acredito Como isso tá me fazendo bem Cara, olha como é que ele vai chegar na empresa, irmão Igual um foda Presta atenção Eu conheci ela no super papo Ontem à noite eu liguei lá e Deu tudo certo Moleque, geral Cara Geral da empresa Pô, talvez porque ele esteja arrumado Igual uma pessoa normal Já dá bom dia pra ele, tá ligado? Olha lá A nossa conversa foi muito legal Olha lá Ai, que susto A gente marcou o encontro Ele não é um brincalhão Hoje na hora do almoço Num bar aqui perto Eu não vejo a hora de chegar A hora do almoço Moleque, que barra Cara, muito foda Muito foda Falei como eu ia estar vestido Ela disse que ela ia estar De camiseta vermelha De óculos E lendo um livro Ó Camiseta vermelha Óculos E lendo um livro Não esquece essa porra dele não Pelo amor de Deus Agora Ele vai chegar Ele vai virar o tema do Ó Rapaziada Opa E aí, irmão Pô, tá maravilhoso Vou pegar um biscoitinho aqui, beleza? Vou pegar só uma aguinha então Café Do nada, irmão Do nada Ele já virou Tá ligado? Caralho Olha lá Ele virou o piadista da empresa, moleque Tá nervoso pra caralho Tá nervoso pra caralho Ó, chegou no bar Chegou no bar Mas cadê ela Hum Ela não veio Pô, esse foco nesse cara é sacanagem Mas cadê ela Caralho, focou no cara Ela não veio Ih, a merda Espera aí Que oração Ela não veio Puta que pariu Talvez esteja atrasado Eu vou sentar e esperar um pouco Um zafira foda ali Agora, agora, agora Sabia que não ia dar certo Tava bom demais pra ser verdade Caralho Foda, velho Opa Ei, peraí Olha lá O que que é aquilo? Camiseta vermelha O que que é aquilo? Não, não é possível Olha a frase que ele vai falar Essa frase é muito foda Muito bonita pra ser verdade Estou nervoso Estou muito nervoso Estou muito nervoso É, não é ela não Não, peraí Aqui tem um livro Ih Tem um livro? Tirou um livro da bolsa Será que é ela? O que que eu faço? Caralho O que que é aquilo? O que é o rockão? Mete o óculos Mas peraí Peraí, peraí O que é aquilo? Um óculos? Ela tirou um óculos Olha, olha Tá lendo Cara, essa frase é muito foda Ela tirou Tá lendo? Pô Caralho Cara, o nível de atuação é muito foda, cara É muito foda Peraí O que que é aquilo? Olha isso, cara Ela tirou um óculos Tá lendo Tu vê que tem uma diferença Ele sonorizou esse tema Essa parada ficou mais alta Tá ligado? Tá lendo Peraí O que que é aquilo? Ela tirou um óculos Tá lendo Caramba, meu É ela Bum Caramba, meu É ela Toma Caramba, meu É ela E Dali Mandou a carta E o rock E ela lá Ela nem sabe o que aguarda por ela Olha lá E ela É ela E ela É ela Cara, ai Foda, mano Foda, foda, foda Foda, foda Foda, muito foda Foda, muito foda Olha lá Olha lá Sou eu Cara, que cê Muito foda Olha isso, olha isso Cara, é muito fácil Muito foda Óculos do Gaulês Tudo é foda, mano Nesse filme Ah, mas ele brincou na árvore Ele brincou na árvore Que sabor é isso, cara Cara, irmão É muito foda, cara Esse vídeo é muito foda, cara Ele pula no galho Eles caem no chão rindo Olha isso, cara Cara, esses dois adolescentes Só que eles já é um galal Tá ligado? E acabou Esse era o vídeo principal Do Super Papo É Aquele triste momento Que você percebe Que virou o cara Da propaganda do Super Papo Aí esse vídeo Ele tá no canal Aí voltando, né Ao Luiz Sandé Esse vídeo Tá no canal do Luiz Sandé E aí, irmão O que que acontece? Eu virei tão fã Desse cara, mano Da atuação desse cara No vídeo Que, pô Olha onde é o ápice Do mais assistido Olha só Agora o YouTube Tem essa função, né Não sei se vocês perceberam Dá pra saber, ó Quando que Quando que é o ápice Onde as pessoas assistem, né Olha onde é o ápice Aqui, ó Ó, ó, ó Caramba, meu É ela Puta que pariu É muito foda, mano É muito foda É muito foda É, eu mergulhei no mundo Luiz Sandé E aí, onde é que eu queria chegar? Nessa propaganda aqui Ele fez uma propaganda Pra uma empresa De elétricos domésticos Onde ele tá No Natal Onde ele tá Vestido de 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 elfo, cara Que é essa aqui, ó Propaganda Luiz Sandé No comercial da Asse E aí ele fala Ele fala uma frase Que é Uma palavra só Que não é uma palavra Ele fala DVD Só esse DVD Esse DVD É muito foda Presta atenção Olha a atuação dele Nesse vídeo Caralho, que vídeo absurdo, cara Vídeo fotocárdia Cara, é só isso Mais uma faceta minha Eu sou fã Desse cara Do Luiz Sandé Tá ligado? Muito brabo, mano Esse vídeo É muito brabo, cara Esse vídeo É muito brabo Muito, muito Ele fala DVD De uma forma diferente Tá ligado? DVD DVD Muito foda Muito foda